A CIDADE NO BRASIL De qualquer jeito, vai ter que ir embora um dia. Vamos, sai daqui! Sai daqui! Vai embora! O que é que é? Vai logo! Agora sim tenho que ganhar tempo. Vou recolher tudo o que eu puder e arrumar um lugar na fazenda da Simone. Estou esperando, senhores. Ah, senhora... Mendonça.